Olá pessoal tudo bem eu sou Renata Galvão e hoje eu tenho um vídeo muito especial fica ligado para você não perder já para você se inscrever no YouTube no meu canal Renata Galvão para você me seguir no Instagram arroba Renata Galvão deu up e para você curtir os vídeos do meu canal viu por favor eu te peço isso em Oi gente tudo bem Nossa hoje eu vou gravar um vídeo a pedidos muitas mulheres me perguntam como é que eu faço para estudar e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para você com esse lugar que eu estou aqui não é um lugar que eu estudo né que eu anoto algumas coisas coisas mas algumas vezes acontece aqui sim o lugar onde eu fico mais calma ai arrumou as almofadas aqui é o lugar onde eu fico mais calma mais tranquila é o lugar aqui aonde eu escuto muito audiobooks vocês sabiam que existem livros em áudio que são muito legais alguns são até resumidos e é muito bacana eu sempre escuto audiobooks depois que eu leio o livro pega o livro e leio né pega o livro e leio é eu sempre escuto é se você fez o método deu up você sabe sobre a escala de aprendizagem e se eu não me engano é vinte por cento que você aprende estudando é escutando dez por cento lendo vinte por cento escutando é cinquenta por cento ouvindo e vendo setenta por cento praticando não oitenta por cento praticando setenta por cento discutindo e noventa e cinco por cento ensinando isso é muito legal então assim eu sempre eu gosto de ler o livro assim porque porque quando eu pego o livro para ler eu sempre anoto eu sempre faço anotações né meus livros são sempre rabiscados e marcados e eu vou contar uma coisa para vocês eu não gosto de emprestar e por que a gente nem que eu não quero passar o conhecimento né não tem nada a ver por que não gosto de emprestar os livros porque geralmente os meus livros são todos marcados todos têm anotações todos falam de um tempo de um período da minha vida então assim por isso que eu não gosto de emprestar mas geralmente eu empresto tá então tá a primeira coisa que eu vou falar pra vocês de uma ferramenta que eu uso é essa daqui ó é um fone de ouvido tá vou ver pra vocês verem que eu ganhei do cristiano meu esposo ele não tem fio você pode colocar ele no ouvido também você carrega ele durante a noite você coloca aqui dentro ele liga uma luzinha aqui você carrega ele aqui ó e você pode eu sempre carrego de noite né da noite para o dia então durante o dia ele ele tem uma carga bem grande então eu uso bastante eu tô fazendo as coisas em casa eu tô ouvindo eu tô dirigindo às vezes eu tô ouvindo então assim é muito bacana eu sempre escuto livros eu sempre escuto um áudio ensinando alguma coisa através do fone de ouvido eu acho um presente maravilhoso e algo super útil pra você que gosta de estudar outra coisa que assim não pode faltar né são cadernos de anotações eu tenho vários 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 esses são alguns que ficam aqui em volta da minha cama né que fica na mão assim que eu consigo pegar e também assim muitas folhas muitas folhas de anotação frente verso muitas folhas de anotação eu anoto sempre às vezes eu tô escutando alguma coisa em algum lugar não tem nada por perto que eu possa anotar eu pego a folha que tiver se tiver escrito lá e anoto e porque assim quando você escreve né você tem uma na escala de aprendizagem acho que é vinte por cento né trinta por cento uma coisa assim que você consegue é aprender daquilo que você está ouvindo né a outra ferramenta também acho que todo mundo tem que você pode ser um tablet ou um notebook eu uso ele mais pra né enviar e-mail né ou fazer gráficos alguma coisa assim mas eu uso mais o celular porque ele também meu celular que tá gravando ele tem aplicativos né de aplicativos que organizam outras com muitas coisas né mas assim eu geralmente escrevo mesmo nos caderninhos tá e assim eu sempre eu gosto muito dessa minha bíblia aqui eu tinha uma bíblia do diante do trono mais uma vez eu esqueci ela em minas gerais e nunca mais eu vi a minha vida mas essa aqui é muito boa ela é grande tá vendo ó eu amo ela de paixão e ela assim é ela é grande eu posso escrever do lado ela ela tem muitas coisas bacanas assim de estudos e eu amo demais bom muitas pessoas perguntam se eu leio vários livros ao mesmo tempo sim eu leio vários livros ao mesmo tempo geralmente eu leio livros que falam de crianças e adolescentes né por causa da escola por causa dos meus filhos da idade deles eu sempre leio livros relacionados às mulheres sempre leio né tem livro que eu leio uma duas três vezes sempre é bom você ler mais do que uma vez pra você absorver tudo que você talvez essa menina não vai absorver tudo mas é sempre bom pra você resolver mais do que você já leu a primeira vez né eu sempre leio livros que falam sabe do poder da mente né esse é um livro que eu amo 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 não é um livro do satanás viu gente antes que alguém esteja vendo e pensar alguma coisa eu sempre leio livros que fala da mente eu sempre leio leio livros que que falam sobre mentalidade mudança de mentalidade sempre sempre esse livro aqui também é muito bom então é isso eu leio livros leio livros de assuntos diferentes ao mesmo tempo você não precisa ficar quatro três horas é lógico se você gostar muito de um livro amo livros de biografia os meus livros de biografias a tem um aqui ó olha que legal esse livro da gisele bint vou falar pra vocês sabe quem que que falou para eu ler esse livro uma vez eu tava numa livraria tinha uma senhorinha de 70 anos que falou pra mim você já leu esse livro aí e ela não era vendedora da loja tá deu a o livro da gisele bint nossa deve ser muito legal dá pra você é muito legal se fosse você levava aí eu li um pouquinho atrás e o prefácio de fracinhos que bacana se uma senhora de 70 anos né me mandou ler né e eu sempre eu não li ele todo ainda tô lendo um pouquinho ela fala muito dos hábitos saudáveis de como era a família dela mas eu gosto bastante também de livros que falam sobre biografia uma outra coisa que você não pode faltar na hora dos estudos é uma caneta marca texto no caso aqui a helena tem de todas as cores de todas as formas então eu sempre pego uma caneta dela marca texto tá porque as minhas ela sempre pega pra ela então eu sempre vou lá no estúdio dela e pega uma caneta marca texto bom é isso gente eu amo estudar é importante vocês saberem que eu gosto de estudar os assuntos que me interessam é lógico que uma hora ou outra eu vou pesquisar outros assuntos que estejam em alta ou que de assim é que eu precise saber que eu precise tomar forma aquilo na minha mente mas eu amo estudar é assuntos que são do meu interesse né se isso pra você é importante então busque ler estudar assuntos do seu interesse né se pra você é melhor escrever escreva se pra você é melhor gravar áudios do que você está aprendendo grave áudios se pra você é melhor você marcar né os seus cadernos dos seus livros marque se pra você é melhor você colocar tudo no seu tablet no seu celular ou no seu no seu computador faça isso mas faça faça da melhor maneira possível o conhecimento que você obtém com os estudos é muito bacana é genial e além de você é poder compartilhar isso com as outras pessoas ensinar para os seus filhos né você sempre descobre que existe mais que existe um nível muito mais alto ou que existe um buraco muito mais profundo e nunca é tarde para você aprender quando você descobre assuntos novos e tira dúvidas de coisas que você tinha de assuntos que você tinha na sua mente sabe o que acontece o seu cérebro funciona e funciona e funciona cada vez mais e você consegue ter habilidades para coisas novas né momentos novos e coisas novas que você nem imaginava que você era hábil para fazer para realizar tá bom espero que vocês tenham gostado eu peço por favor gente curte os meus vídeos se inscreva no meu canal compartilhe me marque tá bom um beijo gente deus abençoe